Inicio do vídeo galera, pra falar pra vocês se inscreverem e deixarem um like aqui no canal, controle sem fio e é isso aí, é só apertar esse botãozinho vermelho aqui ó, não custa nada galera, ó, e daí atualiza a página, 40 inscritos. Então galera, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha que é o mais importante, ativa o sininho e fica com o vídeo, é isso aí, vamos jogar hoje um jogo bem especial. Então galera, estamos aqui com um jogo de caminhão, eu sei que não era o inspirado de vocês, mas hoje vamos dirigir caminhão cara, caminhão. E estou aqui com o mano João, fala galera, e vamos estar viajando aqui, fazendo entrega e o Breu tá tenso aqui galera, então já vamos ligar o caminhão aqui né, deixa eu ver aqui. Aí liguei, e agora lá vai, o João tá dando sinal de luz, não dá pra ele também, e a gente vai ter que pegar a carga e descarregar, vamos lá. Se eu não me engano, ó, vou ativar o mapa, o nosso, o nosso, onde a gente vai pegar é lá, ó, lá longe, tá vendo? Eu vou, acho que é pra lá, vai, eu vou virar direito aqui galera. Tá, vai na minha frente, se não eu vou bater aqui. Ok. Vamos virar aqui. Eu espero que o João ativou o mapa dele. Vamos bater. Eu espero que o João ativou o mapa dele. Então vamos lá. Tem o Breu aqui né. Tá, tá, de noite. E vamos lá. E se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like e curte aí. Ai ai cara, tamo aqui viajando com o João. E vê se não dá quebra de asa, tá João. Tá, mano. Então vamos indo, cara, tá. Vou tentar me controlar. É. Tá uma névoa aqui. Porque o João é muito conhecido como da quebra de asas, assim. Não é... Tá aqui. Meu Deus. Ele é igual o Lipão, né. Mas, né. Não é nem parecido. O Lipão dirige melhor que ele. Eu acho que é pra esse lado aqui, galera. Vamos abrir aqui o mapa. É, pra esse lado aqui mesmo. Vamos ver aqui. O João tá vindo, mas não na cola, cara. Cadê ele, véi? Você perdeu? Tô acelerando. Tô acelerando. O Diacho, quase que saí da pista. Galera, eu não sou bom motorista nem de carro. Só de moto, essas coisas aí. E de bike. Mas, de caminhão... Foi pra cima ou foi pra baixo? Eu fui pra cima aí. Pra cima? Não, pra baixo, quer dizer. Ah, tá. Ó o pardal. Não, é pardal, né? É pardal, blitz, sei lá. Me esqueci o nome. É pedágio. Ah, é pedágio. Tô loqueando. Ai, cara. Cuidado do jogo. Vai freando, vai freando. Porque a altura máxima aqui do bagulho é alta, cara. É altura no mínimo 2 metros, eu acho. Alguma coisa assim. Vamos fazer a técnica. Não, dá pra passar direitão. Aqui, eu acho que só pra caminhão. É, tô passando. Vai apagar. Ui, Josh. Ó. Lava ele, vai lá. Lava ele. Tá, eu vou apagar aqui, Josh. Ó, galera. A técnica muito boa que a gente faz, ó. Dessegura, dá. Dessegura, dá. Quando a gente chega, mais ou menos aqui, ó. E para, né? Aqui tá o... Ó, ó. Tá 120. Pera aí, cara. Paguei aqui. Abriu aqui. Vem, 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 vem. Ó, merda. Vai, 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 vai. Foi. E o João não precisou apagar, galera. É isso aí, cara. GG. Agora tem que seguir lá no fundão. Vem atrás, vem atrás. Aí, ó. Creve dos caminhoneiros. Oi, alá. O João... O João... O meu Deus. O João se enfiou no meio do mato, galera. Eu vou até esperar ele aqui no... Coisa aqui, galera. Porque pra tirar o bichinho dali vai ser difícil. Vamos esperar ele ali. Mano do céu, cara. Ele enfiou lá no mato, velho. Tudo bem, hein, João? Tudo. É. Estigmatizado. É, ele tacou lá o... O caminhão no meio do mato, lá. Na valeta. É. Galera, a gasolina tá acabando. Não sei se vocês viram, mas é ali em cima. Tá acabando. E o bom é que meu... Meu caminhãozinho tá... Tá intacto. Até agora eu não quebrei nada. Não bati em nada. E é isso aí, cara. Vamos indo. O João tá lá na pista ao contrário. Tá onde? Ah, não. Ele tá do lado aqui. Tá aí, tia. Ele tá mandando sinal de loss. E é logo aqui, galera. Tá vendo ele no mapinha? Então, é logo aqui. Ó, o João quebrando asas ali. Vamos embora. Por aqui, por aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos virar direito aqui, galera. Que é por aqui. Vamos embora. Cinco minutos de vídeo, cara. A gente vai ter que fazer a entrega ainda. Vamos virar aqui. Espero que o João esteja vindo atrás. Tá, velho. Dá uma ligada aí no ar. Ah. Quer que eu dê uma ligada aqui no rádio? É. Tá, então eu vou ligar aqui o rádio. Pera aí. Pronto, liguei. Ao pé do braseiro. Quanto causos e amedota. E o fogo veio cantando. Pois acabou, né, João? Então tá, vamos entregar aqui. E pra cantar o Brasil inteiro. Saí do fundo. E o João deslogou, galera. Ele saiu, cara. Ele saiu, ele não saiu de propósito. Mas é que o server tava, tá dando umas bocadas no server. Porque isso tá acontecendo com todo mundo, quase. E tá meio que acontecendo isso. Vamos só botar a câmera aqui ao favor, né? Que eu não sou bom manobrista, né? Então vamos, não fez a autoescola. Vamos desligar aqui o motor. Desliguei e tá aguardando aqui o carregar o caminho. Pode terminar aqui e eu volto com vocês. Então, galera. Voltei aqui, já descarregou. Agora a próxima viagem vai ser lá pros outros lados. Vamos ligar aqui. Tem um posto ali embaixo, só que eu tô com pregueta de lá então. Quando eu chegar num posto mais perto, eu volto com vocês. Então, galera. Estamos aqui. E olha a boa notícia, cara. O João tá aqui do meu lado. A gente abasteceu aqui do posto. E agora vamos seguir viagem pra fazer a entrega. Sete contos, meu porra. Sete contos eu tava ali. Pra mim, né? Acho que os caras passaram perna em mim. Não, não, não. Põe, 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 põe. Mas curta a rádio, hein, galera? Tamo aqui. A rádio tá tocando, mano. É isso aí, velho. Deixa o like. Bora, galera. Bora chegar lá e entregar essa bodega aqui. Ah, eu não vejo a hora de chegar em casa. Chegar em casa, tomar um banho bem tomado. Eu dormi com mozão. É isso aí, galera. Vamos lá. Tamo indo, galera. Quando a gente chegar mais próximo ali, eu volto o botão. Então, galera. Tamo aqui na propriedade pra fazer a mesma esquema. E, galera, olha lá como é que tá o caminho, velho. Eu bati feio, cara. Não gravei pra vocês porque não deu tempo, mas eu bati feio, velho. E gravou tudo, velho. Olha lá. É isso aí, galera. Passamos aqui. Esqueminha. Que vai me deixar cego, pessoal. Porém. É isso aí, galera. Vamos indo, vamos indo. Porque agora é só seguir viagem. Que chega em casa. Que é isso aí. Eu vou moer, meu acelerador. Também, cara. Você tá doido. É que estamos pertinho, galera. Estamos bem pertinho. É só eu virar à esquerda e... E estamos lá. Para de buzinar a ouvida. Ainda... Ainda acho que tá faltando alguma coisa, cara. É que eu tô pegando o caminho errado, galera. Olha, galera. Nunca, mas nunca, nunca façam isso nas suas vidas. Não, é por aqui. Senão, 11 pontos na carteira. Sabe que... Galera, eu tô na contramão, cara. Eu perdi a força. Eu virei. Espera aí, espera aí, mando do braço. Não, pode esperar aqui, né? Ah, foda. Vem aqui, vem um carro aqui, já era. Mas é isso aí, galera. Vamos, estamos chegando. É que a gente tem que pegar essa ponte. Eu me esqueci de pegar ela. Passa aí, a bolígia já pega a tua carteira e bota no moedor. Mas é isso aí, galera. Vamos lá. Vamos chegando aqui. Ui, quase bati. Mas é isso aí, galera. Vamos chegando, João. Perdeu a força, o caminho dele é fraquinho, né? Cala a boca. Dá 10.0, rapaz. O meu dá ideias, copo. Dá aí, velho. O João tá pertinho? Tá pertinho. Olha a virada brusca, cara. Dá uma coisa aí pra não encher no mato de novo. Vamos vir pra cá, vamos. Por que eu tô sentindo que minha carga tá caindo? Não, não. É muito do meu medo. Dá impressão, então. Meu Deus. Meu Deus, que virada brusca. Qualquer? Qualquer batidinha aqui que usou, galera. Já era. Vamos virar aqui. Cadê o outro? Já tô aqui, vamos entregar já. Espera aí, espera aí. Tô acelerando. Ah, então mete o pé. Cuidado do caminho errado. É que a luz fosse desse lado. Tem que assim, ó. Vai terminar aqui. Então é isso aí, galera. Chegamos aqui. E vamos... Onde acho? E aí, chegamos e vamos, né? Descarregar. Hashtag caminhoneiro. Hashtag tudo mais. Hashtag seja humilde. Hashtag, hashtag. Opa. É nóis, galera. E, ó, ganhar mil pilão. Entregar o milho aí, ó. Milho. Meu Deus. Carai. É que viramos, virar aqui. O João bateu. Bati. O João bateu, galera. Tô de volta, meu caminhão. Tá, vou desligar aqui. Galera, acabamos de chegar. E é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Deixa o like. Se inscreve. O trabalho tá feito aí. Eu trampo, né? E é isso aí, vamos. Eles têm que fazer... Hashtag Brasilzão pra frente. Eles têm que ser... Quê? Eles têm que ser... Isso é o quê? Inscrever, pô. Ah, tá. Entendi. Tem que ser. Então é isso aí, galera. Valeu. Falou. Que bom.